A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, graças a Deus pela grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos esta noite para tratarmos assuntos concernentes à causa do Mestre, em especial quando nós vamos gravar a nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa lição oitava da Escola Bíblica, eu quero agradecer a você meu querido e minha querida irmã por sua participação, Deus te abençoe grandemente, eu conto com a sua participação, com o seu apoio, também com a sua interação, como assim? Compartilhando, curtindo, comentando e também nos ajudando a fazer o melhor para o Senhor nosso Deus Eu quero agradecer a Deus por tua vida, por tudo que os queridos irmãos têm feito por nós, por mim, pela irmã Telma nas nossas lives, nas nossas transmissões, tem sido uma bênção ter a participação dos amados irmãos Eu já vou fazer dois compartilhamentos aqui e já estarei fazendo a oração para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje e já também fazendo menção dos irmãos que já chegaram para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus Ore comigo nesse momento, é um trabalho oficial da nossa igreja, a Escola Bíblica Dominical e lembrando que essa nossa live, ela vai ser também postada no nosso canal do Youtube Ainda não estamos conseguindo fazer as duas transmissões simultâneas devido ao número de inscritos que precisamos ter no canal do Youtube Mas, em breve, se Deus quiser nos dar graça, vamos estar também fazendo simultaneamente no nosso canal do Youtube Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, te agradeço por cada irmão, por cada irmã que já chegaram para juntamente comigo estudar a palavra do Senhor, nessa lição oitava, que vai falar sobre um assunto muito importante sobre o dever do crente em estar unido um com o outro para que o inimigo não consiga êxito em sua trajetória Assim, eu oro agradecido por tudo ao Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus Glória a Deus, obrigado Você que já chegou, deixa rapidamente fazer menção também dos irmãos que já estão chegando aqui para juntos adorarmos ao Senhor nosso Deus A nossa irmã Raquel Ferreira, o nosso irmão Júlio, a nossa irmã Tatiane, a Nicole, um abraço na família Irmã Mara, irmã Cidélia, irmã Sônia, Maria, irmã Marta Lino, irmã Zuma, Presbítero Valdinei, irmã Marta Rodrigues Irmã Célia Santana, o irmão Arlindo, Mara Regina E com certeza mais irmãos também ainda entrarão para juntamente conosco estudar a palavra do Senhor nosso Deus Vai ser mais uma vez uma palavra gloriosa da parte do Senhor para as nossas vidas Meu presbítero Francisco Diniz também seja bem-vindo em nome de Jesus A nossa irmã Cidélia está comentando, né, que o seu patrão, o seu patrão, ele veio a óbito, né Oramos, oramos, mas aprove o Senhor recolher Continuaremos orando por sua filha Monique Pastor Mário Damásio, seja bem-vindo, companheiro, a paz do Senhor Irmã Eliane também, irmã Regina, a paz do Senhor Jesus Vamos lá, lição oitava da nossa escola bíblica dominical As causas da desunião devem ser eliminadas Percebeu que tem alguém trazendo desunião no meio da igreja? Percebeu? Tem alguém trazendo desunião no meio do povo? Esta causa, ela deve ser eliminada Por quê? Para que não haja, para que não haja meios Para que as pessoas venham ter, vamos dizer assim Prejuízos espirituais Então, queridos, vamos eliminar tudo que possa causar desunião entre nós Servos do Senhor, nosso Deus Maravilha Então, diz assim O texto áureo Ó com bom e com suave é Que os irmãos vivam em união Ó com bom e com suave é Que os irmãos vivam em união Há uma necessidade E Deus almeja Deus tem desejo Que nós que somos a sua igreja Nós estejamos unidos Unidos em quê? Unidos nele Unidos em Cristo E unidos no Espírito Santo Unidos para o bem comum E qual é o bem comum? O bem comum é aquilo que é fundamental Para toda a comunidade Em especial aqui se falando da nossa comunidade cristã Da nossa igreja Da nossa denominação Enfim Vamos exaltar ao Senhor Desta forma Nós temos chegando mais irmãos Irmã Zizi A irmã Thelma está na minha página Valmir Ribeiro Juntamente com meu filho Cauê Deus abençoe Irmã Regina Lúcia Irmã Cideres já está agradecendo também Pela vitória do seu sobrinho Que operou Graças a Deus está passando bem A irmã Rosângela Rocha também Deus abençoe A todos que estão chegando Glória a Deus E a verdade prática vai dizer o seguinte A união É uma força indispensável para a igreja É um testemunho diante do mundo E um estímulo para o crescimento Da obra de Deus Irmã Eliane Ribeiro A paz do Senhor Então queridos Olha só A união É uma força indispensável Onde tem união Tem presença de Deus Onde tem união Aí eu vou até melhorar Essa expressão que eu disse Que onde tem união Tem presença de Deus É claro que Se esta união For em volta Dos projetos De Deus Então vai ser fundamental Para que tenhamos êxitos Naquilo que estamos fazendo Se nós Não buscarmos ter Comunhão Ou união Com os nossos queridos irmãos Nós infelizmente Iremos amargar Grandes decepções Nas nossas vidas Tá bom? Então entendamos isso Vamos buscar sempre Ter união Vocês se lembram Daquela expressão Dita Se depender De vós Ou seja Se depender de mim Se depender de você Diz a escritura Tende paz Com todas as pessoas Então Se depender de mim Depender de você Vamos procurar Ter paz Com todas as pessoas A nossa leitura Bíblica Em classe Está Eremias Capítulo 5 Versículos de 1 1 Depois o 6 Ao 12 Eu vou ler 1 1 E depois Lerei O 12 Como base Para o nosso Estudo Tá bom? Diz assim Foi porém Grande o clamor Do povo E de suas mulheres Contra os judeus Seus irmãos Vamos ver Por que esse clamor No versículo 12 Diz Então disseram Restituir Loemos E nada Procuraremos Deles Faremos assim Como dizes Então Chamei os sacerdotes E os fiz Jurar Que fariam Conforme Esta palavra Eu quero pedir Aos irmãos Da live Que me ajude Tá bom? Que me ajude Da seguinte forma Olha Me ajude Observando Os comentários De oração Observando Os comentários Das pessoas Que estão chegando Pela primeira vez Vocês como eu Sabe quando Parece o nome Pela primeira vez Na nossa live Então vocês Dê boas-vindas Nos ajude Porque de repente Eu não conseguirei Falar Na hora Que o estudo De fato A gente Entrar no tema Do estudo Tá bom? Então os irmãos Nos ajudem aí A dar boas-vindas Aos novos visitantes E também Aqueles que tiveram Alguma necessidade De oração Os irmãos Já chega junto Liberando uma palavra De Deus Uma palavra De esperança Se for Problemas De 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 Perda Também Nos ajude Também Tá bom? Em nome Do Senhor Jesus Maravilha Irmã Alice Leal Irmã Alice Leal Olha aí Irmã Teama Olha quem Está na nossa live Irmã Alice Leal Sabe quem é Irmã Alice Leal? Glória a Deus Esposa do nosso Pastor Miqueias Não é isso? É pelo nome É ela mesmo Só que eu chamo Ela de carinhosamente Irmã Maria Alice Queridos Queridos A nossa lição Ela tem como Um objetivo Central Ou geral Que é Destacar que a união É indispensável Para o crescimento E sustentabilidade Da obra de Deus A união É indispensável Para o crescimento Tá certo? Irmão Guilherme Se temos união Vai haver Crescimento Irmã Zuma Irmã Josiane Se não tivermos união Não teremos Crescimento É impossível Ter crescimento Aí nós vamos entender Da seguinte forma Então pode ser Que algum lugar Em algum momento Tenha até Um crescimento Mas esse crescimento Não é algo Salutar Não é algo Saudável É algo Prejudicial É algo Que está na verdade Trazendo um prejuízo A vida De alguém Então vamos entender Da seguinte forma Vamos entender Da seguinte forma Olha Olha só Para que Haja crescimento Eu preciso estar ligado Ao meu irmão E a minha irmã Quem causa desunião É o diabo E a igreja Precisa ter além da união A unidade Tendo unidade Vence a desunião Derrotando O diabo Em nome de Jesus Muito bem Presbítero Irmão Valdinei Nos ajude aí Nos ajude Glória a Deus Irmão Guilherme Deus abençoe Mas não é Guilherme Que está falando Coloca aí por favor Para eu dizer Irmão Seu nome Em nome de Jesus A paz do Senhor Então vamos lá Irmã Vilma Garcia Irmã Geni Irmã Zuma Diz então assim Objetivos específicos Explicar que A união caracterizada No período pós-exílio Serve de referência Para a igreja Quando olhamos Os acontecimentos Pós-exílio Pós-vinda de Israel Da Babilônia Do povo hebreu Da Babilônia Olha só Olha só Vai nos dar Uma ideia também Do papel Irmã Geni Irmã José Irmã Telma De que a igreja Desempenha Nesses dias Em que nós Estamos vivendo Vai ter tudo a ver A igreja hoje Enfrenta oposição Sim ou não Enfrenta oposição No nosso país De repente Enfrenta perseguição Também Mas não é Aquela perseguição Vamos dizer assim Que é vista Assim com uma Uma força muito grande Mas é uma Perseguição Um pouco Disfarçada Sabe É uma É uma Uma perseguição Que às vezes Ela vem Meio sorrateira Mas está aí Irmã Solange Irmã Sônia Então nós temos Que ter Irmã Ana Esse cuidado Ah sim Obrigado Irmã Márcia Obrigado Ah sim A irmã Márcia Está usando Né É A A A conta Do seu filho Guilherme Muito bem Tá bom Deus abençoe Fique à vontade Minha irmã Para comentar A vontade Tá bom Nesse momento De estudo Mostrar Expor Expor A injustiça social Que ameaçava A união dos judeus Nos tempos De Neemias E mostrar As medidas Adotadas Por Neemias Para manter O povo Unido Em um só Propósito Um só propósito Então vamos entender Irmã Solange Irmã Luzete Irmã Mara O seguinte Que para nós Vencermos Nesta guerra Para nós Conquistarmos Na vida Espiritual Nós precisamos Estar unidos É algo Interessante Porque Muitas pessoas Já estavam Preocupadas Meu mano Nelson Não tinha chegado Ainda Chegou agora Obrigado Deus te abençoe Deus te abençoe Grandemente Então nós vamos Observar Que para que Para que nós Estejamos sempre Vivendo o que Deus tem para nós Precisamos Estarmos unidos Na verdade A união É a marca Da igreja A união Caracteriza A marca Da igreja Jesus disse Olha Olha meus filhos Olha meus Meus discípulos Eu quero Que vocês Sejam Um Em mim Como eu sou Um com o pai Então Nós vamos Nós vamos Adorar ao senhor Desta forma Oh irmã Vilma A paz do senhor Irmã Lucena Gonçalves A paz do senhor E os irmãos Nos ajudem Para apostar Para nós também Quantos compartilhamentos Nós já temos Tá bom Tá bom Irmã Isabel Também já está chegando A nossa introdução A nossa introdução Vai dizer assim Vai dizer assim Veremos nesta lição Um conflito Que surgiu Entre diferentes Classes sociais E como o problema Foi solucionado Amados Problemas de classes Sociais Acontecem Em todos os lugares Inclusive Na igreja Do senhor Jesus Também tem Como teve com o povo Judeu Ou povo hebreu Também tem na igreja Porém nós Temos que ter o cuidado Para nós Não discriminar Não discriminarmos As pessoas E também Não sermos Discriminados Porém existe algo Que envolve Esse negócio aí Que é algo Chamado de Inferioridade Tem pessoas Que olham Para si Se julgam Inferiores As outras pessoas Porém eu quero Te pedir uma coisa Em nome do senhor Senhor Jesus Você que está participando Comigo desse estudo Você que está na live Você que está No nosso canal Do youtube Você que vai estar Participando Você que vai estar Pesquisando Lembre-se de uma coisa Você é Uma pessoa Especial Primeiro Para Deus Segundo Você é especial Para sua família E você tem que entender Que você é especial No meio Aonde você está Não deixe que este Grau de Inferioridade Tome conta Da sua vida Não Não deixe Não deixe que isso Aconteça Mas procure Viver de acordo A adorar A adorar a Deus A louvar A Deus A exaltar O nome Do senhor Nosso Deus Estamos com 57 compartilhamentos Irmã Kelly A paz do senhor Irmã Isabel Também O irmão O irmão Azaf Está pedindo oração Pelo seu tio Que está Com covid E tem problema No coração Vamos orar por ele Em nome de Jesus Irmã Rosângela Está pedindo oração Também A igreja unida É uma igreja forte Próspera e rica Espiritualmente A igreja que não tem união Ela é vulnerável Aos ataques Do inimigo Disse a irmã Regina E é a pura Realidade Realidade O irmão Azaf Está agradecendo Pela recuperação Do seu avô Que benção Que benção Que o nosso diácono Irmão Paulo Já está em casa Vamos então No primeiro tópico Da nossa lição A união caracterizava Os judeus Libertos Do cativeiro Vamos ler sobre Qual era a base Desta união Esta união Entre os judeus Simboliza a união Que deve haver Na igreja De Deus E também Esta união É uma verdadeira Força Uma verdadeira Força Irmã Kelly Comente aí também Irmã Kelly Irmão Francisco Pellegrini Demais irmãos Vamos lá Vamos nos comentários Diz então assim Qual era a base Desta união Todos eram Do mesmo povo E confessavam A sua fé No único Deus verdadeiro O altar Havia sido Renovado E o templo Levantado E o culto A Deus restaurado Conforme Os ritos Da lei Irmã Mônica A paz do senhor Irmã Deus abençoe Seja bem vinda É Algumas Eu quero dizer Para os irmãos Que eu tenho Algumas solicitações De amizade Mas hoje Eu não consegui Interagir Na minha rede social Mas acredito Que amanhã Estaremos Estaremos Vendo aí Os pedidos De amizade Que os irmãos Têm Nos enviado Tá bom Maravilha Então olha só Todos eram O mesmo povo É o texto Aurem Irmã Thelma Com bom e com sua Vé que os irmãos Vivam em união A paz do senhor Irmã Jô Todos tinham O mesmo propósito Confessavam a mesma fé Olha que coisa linda No único Deus Verdadeiro O altar Já havia sido Renovado Que coisa linda O templo Já estava Levantado E o culto a Deus Já estava Restaurado Conforme os ritos Da lei Tá vendo só Queridos Que coisa linda Estava tudo Irmão Alejandro Estava tudo Pronto Para que A glória De Deus Para que a bênção De Deus Fosse manifesta No meio Do povo Mas nós temos Que entender Uma coisa No mundo Espiritual Nós temos Inimigos Nós temos Inimigos No mundo Espiritual E o inimigo No mundo Espiritual Ele vai fazer De tudo Sabe Para que a obra De Deus Ela não se Concretize Para que a obra De Deus Não se realize Através de nós Ou até mesmo Nas nossas vidas Então Então Quando o ambiente Está propício E tem tudo Para acontecer O agir De Deus O sobrenatural De Deus Sabe o que vai Acontecer O inimigo De alguma forma Vai tentar Vai tentar Trazer Prejuízos Espiritual Espiritual A vida Dos crentes Como tentou Trazer Para o povo Hebreu Que estava Feliz Porque a sua fé Estava Em Deus A sua igreja Estava Edificada Os muros Estavam edificados Os cultos Já estavam Acontecendo Oh meu Deus Que coisa linda É a manifestação Do Senhor Que coisa boa É quando Tudo Está caminhando Bem Mas precisamos Entender Que quando Tudo está Bem O inimigo Ele pode Se levantar Com força Contra nós Na letra B Diz assim Todos haviam Experimentado O despertamento Que se havia Iniciado Pelo rei Ciro Quando Ciro Então Entendendo Entendendo A escritura Ele vai Autorizar Que o povo Volte Para edificar A casa Do Senhor Em Jerusalém Aqueles que Voltaram Experimentaram Aquele agir De Deus Aquele mover De Deus Aquela coisa Boa Da presença Do Senhor Eu estou aqui Mas estou pensando Irmãos E eu acredito Que você Que está comigo Irmão Alejandro Tantos outros Irmãos Irmãs Que estão comigo Presbítero Valdinei As nossas irmãs Nossos irmãos Eu fico pensando Sabe O que eu fico pensando Naquele culto Que nós já participamos Sabe Aquele culto Quando Quando A glória De Deus Se manifestou Quando a presença De Deus Ela se manifestou De forma Extraordinária E como diz Uma expressão De uma canção Não sei Eu não sei Se foi a igreja Que subiu Ou se foi o céu Que desceu Isso sabe o que é É uma união Entre a igreja E o céu Entre a noiva E o noivo Aí acontecem Essas coisas boas Acontece Essa vontade De adorar Irmã Sirlene Irmã Zuma Irmã Mônica Irmã Rosângela Um coração adorador Tem prazer De ver a obra Do Senhor Avançar E o reino De Deus Crescer a cada dia Ganhando almas Verdade Irmã Tema Porém Porém Tem pessoas Que não tem Esse mesmo sentimento Tem pessoas Que infelizmente Sabe Tem É um coração Não de adorador Mas um coração Competidor E isto é muito Perigoso Pastor Alex Figueiredo Seja bem vindo Meu amado irmão Irmã Luzia Irmã Jô Deus abençoe Que benção Ter a presença Dos amados irmãos Pra juntos Compartilharmos Esta palavra Irmão Júlio Então Irmãos Todos Haviam experimentado O despertamento Eu fico pensando Ah Se Deus Mandasse um Despertamento Pra nós E na verdade Deus já mandou Só que o povo Não está entendendo Despertamento Por que o povo Não está entendendo Eu vou dizer Por que amados E o pastor Alex Está aqui Ele pode corroborar Comigo Nesse pensamento Sabe Infelizmente Infelizmente Quando eu falo isso Eu não falo Por aqueles que não Podem ir aos cultos Eu não falo Por aqueles que não Podem estar Congregando Eu não falo Por aqueles que não Podem estar na igreja Não Eu falo Daqueles que podem Estar nos cultos Eu falo Daqueles que podem Estar Congregando Daqueles que podem Estar ceando Daqueles que podem Estar fazendo O melhor pra Deus Estão aonde? Estão em casa Estão passeando Parece Que perderam O gosto O amor Pelas coisas de Deus Aí eu estou Ouvindo Eu estou ouvindo Ressoar Nos meus ouvidos Aquela palavra Que Jesus fala João Em Apocalipse A necessidade De voltar A prática Das primeiras obras Voltar Ao primeiro amor Voltar Irmãos Vamos voltar Vamos voltar Até o desejo De buscar as coisas De Deus Esse povo Tinha experimentado E eles sabiam O que era Poder voltar A sua pátria Poder voltar A sua casa Até mesmo Para edificar A casa do Senhor Nosso Deus Voltar A sua casa Física Para poder edificar A casa do Senhor Eles vão experimentar Coisas lindas Coisas maravilhosas Os irmãos Estão colocando Seus pedidos De oração No final Meia noite Nós estaremos orando Por sua necessidade Por sua casa Por sua família Acreditando No milagre Em nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Diz então Agora No 2 Esta união Entre os judeus Simboliza A união Que deve haver Na igreja De Deus Na igreja Do Senhor Jesus Diz assim Também Também na igreja Há muitas Coisas Unificantes Todos Experimentaram Um novo Nascimento Todos que Nasceram de novo Amam Aos que São nascidos Por eles Jesus Todos Na igreja São aproximados Uns dos outros Porque Cristo derrubou O muro Da separação Que havia Entre os gentios Os judeus Tornando-os Uma verdadeira Família De Deus Essa união Não se baseia Em nacionalidade Nível social Ou cultural Mas todos São um Em Cristo São um Em Cristo No meio Da igreja Opera o Espírito Santo Qual faz com que Todos se tornem Um coração E uma alma Oh glória a Deus Quando a igreja Vive cheia Do Espírito Santo A união Funciona Em plenitude E então Ela se torna Uma Antessala Do céu Consideremos Algumas bênçãos Decorrentes Dessa união Está vendo só que coisa Linha de irmãos Quando a igreja Vive Cheia Do Espírito Santo Irmãos É pra gente Dar glória a Deus Já vou ler o comentário Da irmã Telma Daqui a pouquinho Olha Quando A igreja Vive Vive Na plenitude Do Espírito Santo Sabe O comentarista Vai dizer Pra nós O seguinte Que esta igreja Ela passa a ser A antessala Do céu Porque é possível Já sentir O gosto Do céu Já é possível Sentir O prazer Do céu Quando A igreja Vive Essa plenitude Espiritual Quem promove Quem promove O despertamento É o Espírito Santo Ele quer Encontrar Coração Voltado Para ele Em sinceridade E obediência É verdade Irmã Telma Tanto que Jesus chegou Dizer Pra Para o nosso Irmão Samuel Samuel Obediência Eu quero E não Sacrifício Irmão Nelson Meu mano Nelson Olha Isso tem Machucado Sabe Isso tem Machucado Não somente A liderança Eclesiásticas Mas eu acredito Que Deus O nosso Pai Jesus Cristo O Espírito Santo Eles estão Eles estão Tristes Porque exatamente Isso tem Muitas pessoas Usando o covid Como desculpa E não indo A igreja É triste Não é isso Irmão Nelson Se nós Nos entristecemos Imagine Deus Que está nos Dando saúde Queridos Então o que Que eu devo O que eu devo Ter em mente Sabe Irmã da Cláudia Irmão Alejandro Guilherme No caso A irmã Márcia José Luiz Irmão Ézio Martins A Jô William Mello Júlio Enfim Luzete Irmã Marta Irmã Vilma Olha só O que que acontece Queridos Temos que aproveitar A oportunidade Que temos Enquanto estamos Bem queridos Para estar com o Senhor Porque pode ser Que vai chegar Uma hora Que vai nos Faltar as forças Pode nos faltar As pernas Para caminharmos As forças Nas pernas As forças Físicas Vai chegar uma hora Que elas vão falhar Então nós temos Que aproveitar Oh meu Deus do céu Esse mover de Deus Agora Eu Adoro a Deus Eu fico feliz Sabe por que queridos Eu e a minha casa Eu a irmã Thelma Ela está aqui Possivelmente Meu filho Cauê Está aí também Com a minha esposa Participando Desta transmissão Desde o primeiro dia Nós não cessamos De adorar o Senhor Aqui E nós íamos Toda semana A gente estava Na igreja Fazendo as nossas lives Toda Terça E domingo A gente estava lá Não deixamos De sair Não Continuamos Fazendo a obra Vivendo o evangelho Mas infelizmente Em alguns lugares A igreja foi a primeira Que fechou Não por ordem Mas por decisão Da liderança Isso é muito triste Agora que o nosso Deus Está vendo Onde estão Os verdadeiros adoradores Que por causa Da covid Se afastam Da presença dele É verdade Eu não posso Eu não dou conta É palavra Que não deve caber Na boca De quem tem Deus No coração Não permita Que nada Seja maior Do que a força Que Deus colocou Em você Ô irmã Mônica Que coisa linda Que coisa linda Tudo posso Naquele que me fortalece Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia A irmã Rosângela Rocha Está dando testemunho Que ela teve covid Mas foi curada Glória a Deus Minha irmã Maravilha Maravilha Deus não se engana É verdade Infelizmente É verdade Irmã Zezé Infelizmente Está vendo Comodismo Do crente Em estar nos trabalhos Do Senhor As pessoas estão buscando Somente o que lhe interessa É verdade Irmã Telma Só Estão naquela expressão Só querem Vem a mim Vem a mim Mas não querem fazer Para o Senhor Meu Deus Temos que abraçar A oportunidade Enquanto podemos Vamos fazer a obra Andar enquanto É dia Antes que venha a noite É isso Irmã Marta É verdade Só o Senhor É Deus Então queridos A ideia da igreja A igreja Ela vive Momentos semelhantes Que viveu o povo Por quê? Somos participantes Do mesmo Do mesmo nascimento Do novo nascimento Em Cristo Somos participantes Da graça Da comunhão Do pão Da comunhão Do cálice Não é verdade? Temos o Espírito Santo Em nós Fomos salvos Por meio do sangue De Jesus Então nós temos Meios queridos Para glorificar a Deus 119 compartilhamentos Então nós temos Meios Obrigado Irmã Regina Meios Preciosos Em nossa vida Sabe? Para que a gente Consiga Adorar a Deus É Obrigado irmã Sônia Irmã Sônia Está falando da nossa live Que a gente sempre fez Eu já estou aqui Graças a Deus Desde que começou Todos os dias Deus tem Nos dado Condição De estarmos juntos Fortalecendo os irmãos E também sendo Fortalecido Glória a Deus A irmã Ana Estava de oração Ao mesmo tempo Agradecendo Pela vitória E assim vai Irmãos É Deus agindo É Deus operando É Deus tratando E quando estamos Reunido É isso Que nos faz Diferente Do mundo Porque a união Do mundo Ela é falsa Não é verdadeira Poucos são Que tem Algo Algo assim De verdade Poucos são Outros são Em busca De interesses Mas nós não Podemos ser assim A paz do senhor Irmã Sônia Não é isso Irmã Luzete Irmã Sônia Aí diz Olha Os crentes Sentem apoio espiritual Para a sua vida Muitos crentes Vivem cercados De pessoas Que são Contrárias A sua fé É verdade Nós não estamos Livres De pessoas Que estão Que estão Contra nós Não estamos livres Não queridos Tem pessoas Que as vezes Olham pra gente E do nada Fala Olha Eu não gosto de você Isso acontece Então nós temos Que ter Esse cuidado Então muitos Vivem cercados De pessoas Que são Contra a sua fé São alvos De críticas E de isolamento Seja um trabalho Na escola Ou na família Que riqueza Então é chegar A igreja E encontrar Ambiente fraternal E é a união Que predomina Entre os irmãos Ouçamos o que diz O salmista Com o bom e com a sua vé Que os irmãos Vivam a união Ou seja A gente vive Tanta correria Pra lá e pra cá Tanta coisa Pra lá e pra cá E pessoas Que destratam A pessoa Que trata mal Mas de repente Você chega no ambiente Além de ter a presença Do Senhor E você é tratado Bem tratado Pelos irmãos Ah queridos Não tem Não tem nada Que vai Que vai superar isso Não tem Não tem Sabe Porque é a presença De Deus É a manifestação De Deus E é a glória De Deus Se eu posso ir Fazer compra Se eu posso ir Ao banco Pagar as contas Ou até mesmo Sair Por que não ir A casa do pai E adorar Glorificar Ao seu nome Não é isso irmã Mara Por que não Por que não Se eu faço Tantas outras coisas Por que não Ir na casa do Senhor Creio que tem Machucado mesmo As lideranças Eu estou no Rio Mas tenho acompanhado Os cultos Pelas lives E tenho percebido isso Saem para todos Os lugares E não podem ir A casa do Senhor Triste irmão Nelson Mas é A pura realidade Obrigado irmã Sueli Ter compartilhado Com mais 15 irmãos Maravilha Então queridos É fundamental Que os crentes Tenham prazer De estar juntos É bom Que temos prazer De estar juntos Porque aí A união Não vai Não vai Prevalecer A irmã Maria A irmã chegou Um pouquinho atrasada Mas está na benção O importante é que a irmã Chegou Um abraço aí No irmão Craudeli Tá bom Letra B Na igreja Levamos as cargas Uns dos outros Como assim Levamos as cargas Uns dos outros Por meio da oração Por meio da intercessão Por meio De uma palavra Amiga Queridos Não parece não Mas o que nós Estamos fazendo aqui Os irmãos têm feito De suas casas também Participando das lives Dos cultos Das transmissões Nós estamos ajudando Alguém A levar as suas cargas Sabe Nós estamos dando Uma palavra de ânimo Nós estamos dando Uma palavra De incentivo Uma palavra De esperança Aquelas pessoas Que estão precisando Receber algo Da parte de Deus Por isso Irmão César Irmã Zuma Irmã Maria da Glória Irmão Craudeli Que nós precisamos Valorizar isso Valorizar o nosso Momento de culto Valorizar o nosso Momento de adoração Disse de Jesus Filha A tua fé te salvou A tua fé mudará A história da tua vida Onde for que tu esteja Em qualquer domínio Da tua existência Por isso Acredite sempre Sempre Vamos acreditar sempre Irmã Mônica Em nome de Jesus Vamos acreditar Vamos acreditar sim Porque É Deus É Deus Que atua É Deus Que faz É Deus Que opera É Deus Que faz O sobrenatural Acontecer Porque ele É Deus Que sempre honra A fé Dos seus Bem amados Filhos Disse a irmã Mônica Aleluia Graças a Deus Graças a Deus A irmã Luzete Tem um problema De enfermidade Que não pode sair De casa Mas está firme Adorando Ao Senhor Nosso Deus Na letra C Fala A união Nos faz fortes Uma ovelha Sozinha Facilmente Arrebatada Mas quando está Com o rebanho É protegida Isso aqui é muito simples Irmão Marcos A paz do Senhor Olha Você não me abandona não Rapaz Não me abandona não Em nome de Jesus Tá Me abandona não Vamos juntos Vamos juntos Louvando a Deus Já vou ler O seu comentário Tá companheiro Então Olha só A união Nos faz fortes Eu me lembro que Um tempo atrás Um tempo atrás O Senhor me deu Um sonho Com um obreiro Um obreiro do nosso campo E quando o Senhor me deu um sonho Com aquele obreiro Eu pensei que era algo assim Somente um sonho Mas eu entendi que não Eu entendi que era Que era um despertamento Para esse obreiro E depois de muito tempo De eu relutar comigo mesmo Fui e falei com o obreiro Eu falei com ele E eu via Nesse sonho O obreiro Depois de uma festa Dificilmente querido Depois de uma festa Você está triste Dificilmente Ainda mais na igreja Não é isso irmão Nelson Nós que sempre Trabalhamos com a mocidade Irmão Nelson continua ainda Hoje eu estou pastoreando Igrejas Mas irmão Nelson continua Ainda com a mocidade Na parte do louvor Mas sempre depois de uma festa Nós estamos felizes Mas eu via Esse irmão no sonho Depois de uma festa Sabe Ele estava no cantinho triste Abatido Cabecinha baixa E o senhor Naquele sonho Me autorizou A dizer para ele O seguinte Sabe o que Diz para ele o seguinte Olha Você estando unido Você é forte Mas se você não estiver unido Você é fraco Você vai perder E agora quando Eu vejo isso aqui Que o comentarista Colocou para nós Dizendo Que a união Nos faz fortes E é verdade Querido Nós Estando todos Na igreja Não tem quem Vai nos fazer parar Mas quando Estamos sozinhos Somos presos Vulneráveis Nas mãos Do inimigo A nossa A nossa sorte Se eu posso chamar de sorte Mas nem a sorte Mas a nossa certeza É que nós temos O senhor Que cuida de nós Nós temos um pai Nós temos o Deus Nós temos o senhor Jesus Temos o espírito santo Que cuida De nós Nós não somos Ovelhas Abandonadas Não Nós somos ovelhas Cuidadas pelo sumo pastor A paz do senhor Irmão Marcos Infelizmente o inimigo Está ganhando Terreno com isso E não Podemos deixar Que isso aconteça Pois ele é sagaz E astuto E ele vai a si mesmo Irmão Marcos Ele vai Devagarinho Mas ele vai conquistando Ele vai conquistando Ele vai apertando Que Deus nos ajude Nesse negócio aí Pastor Reinaldo Que Deus nos ajude Na letra D diz Uma igreja que vive Em união Tem um testemunho Maravilhoso Uma igreja Que vive em união Tem um testemunho Maravilhoso Jesus disse que Através dessa união O mundo Conheceria que ele Foi enviado Por Deus Ou seja Irmã Marlene Ferreira Quando o mundo Olha na igreja E vê a igreja unida Em volta de um nome E esse nome É o do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Sabe o que acontece? Eles ficam sem entender Como pode isso? O que esse povo tem Para estar unido assim? Mas é o Senhor Que nos une Nós somos unidos Amados Pelos laços do amor Unidos pela presença Do Todo Poderoso Às vezes o irmão Muda de igreja Porque o pastor Não cuidou direito Às vezes o pastor Que não dá Atenção para a ovelha Também Também Irmã Mônica Pode acontecer Pode acontecer Às vezes Há essas migrações Por causa disso Precisa que tenha Uma atenção De ambos os lados Tanto A liderança No caso Pastor Presbíteros Ou até mesmo Líder de departamento Mas também Precisa ter Uma contrapartida Daqueles que de repente Estão vivendo Alguma situação Para que Para que Deus Nos desperte Mas é o que a irmã Mônica Colocou uma verdade Glória a Deus A palavra de Deus Sendo falada Ninguém é tão forte Que o povo De Deus unido Não Que bom Com o bom e com o suaveco Os irmãos vivam E não diz o salmista Glórias a Deus Vamos estar orando Irmã Sueli Eu amo os estudos Da palavra de Deus Estou sentindo Muita falta Da escola dominical Minha igreja vai ter culto Presente Dia 3 de setembro Batisseiro dos órgãos Pastor Que benção Que benção Que Deus abençoe Pastor Arnô Que Deus abençoe Vai ser uma benção Poder retornar As atividades Então queridos É isso que está acontecendo Nós precisamos ter Esse prazer De estar Buscando em Deus De estar vivendo O que Deus tem para nós O que Deus tem para mim Eu vou viver O que Deus tem para o irmão O irmão vai viver Mas vivamos alegres Na presença Do Senhor Nosso Deus Esta união É uma verdadeira força No subtópico 3 Foi por causa da união Que os judeus Numericamente inferiores Aos seus inimigos Conseguiram construir O templo E também Os muros Da cidade Esta união É também O segredo Da vitória Da igreja O santo óleo Desce na cabeça Do sumo sacerdote Jesus Cristo E os crente Vivem em união Ou seja Há uma ideia Irmã Cida Miguel Rogério Há uma ideia Sabe o que? Que já que o óleo Desce sobre Cristo E nós estamos em Cristo Então o óleo Que desce em Cristo Sobre a cabeça de Cristo Como diz o comentarista Ele como sumo sacerdote Vai vir Sobre as nossas vidas Também Óleo para curar Para nos alimentar Para nos encher Para fazer de nós Servos do Senhor Nosso Deus Mas eu acho que em todos O lugar tem problema Sim Mas temos Na mão Na mão homens Que Deus colocou É verdade Para Jesus Cristo Homens Levantados por Jesus Mamara É verdade Eu até disse Não sei o que pensam os irmãos Mas eu até comentei Foi terça-feira Na nossa igreja Terça-feira Na nossa igreja Trazendo um estudo Bíblico Eu pude comentar o seguinte Queridos Pelo amor de Deus Se vocês encontrar Uma igreja Uma igreja perfeita Não vai para esta igreja Porque você vai atrapalhar Essa igreja Porque não existe Crente perfeito Igreja física Também não existe Igreja perfeita Só tem Uma igreja perfeita Que é a igreja Da eternidade Extra Dos irmãos Que já partiram Fora disso Não tem como Eram 500 irmãos Sim Que ouviram As promessas De Jesus Diz Previto Valdinei Mas somente 120 Ficaram E foram abençoados Infelizmente O que causa Uma desunião Na igreja Do senhor É a questão Dos departamentos Cada um puxa Para o seu A igreja Acaba ficando Fatiada Infelizmente Disse a irmã Ter É verdade É verdade São O que era Para ser bênção Acaba trazendo Prejuízo E Mansona Diz que estamos Com 119 Compartilhamentos Será que a gente Consegue chegar Pelo menos A 150 Irmã Ilza Lopes A paz do senhor Jesus Então diz Então irmãos Que esta união É uma verdadeira Força Ou seja Porque a ideia Do senhor É que todos Nós sejamos Um nele Como ele Era um No pai E quando isso Acontece Irmãos As bênçãos De Deus Ela é Sem medida Sobre as nossas Vidas No segundo Tópico Nós vamos falar Sobre a união Entre os judeus Estava ameaçada Diz assim Qual era a ameaça Tratava-se De uma grande Injustiça social Financeiramente A vida Dos que voltavam Da Babilônia Era bem difícil Muitos eram Obrigados A tomar Dinheiro emprestado Não só Para seu sustento Como também Para pagar Imposto do governo Tomavam emprestado Dos seus irmãos Mais ricos Os quais Cobravam juros Altos E até mesmo Com usura Quando mais Pobres Não conseguiam Pagar Os empréstimos Tomados Os irmãos Mais ricos Executavam As dívidas Tomando casas Terras E até mesmo Os filhos E as filhas Dos devedores Olha só o quadro Irmãos O quadro Era triste Sabe O quadro Era triste Porque Os irmãos Não tinham Pegavam emprestados Não tinha como Quitar a dívida Sabe Irmã Luzete Não tinha como Como Quitar a dívida Aí Aquele que emprestou Dinheiro Com juros Alto E até mesmo De repente Com usura Até mais Ele vai dizer Já que você não tem dinheiro Então me dá a sua terra Mas não era isso Que Deus havia falado Mas o coração Do homem Estava longe Do propósito De Deus E isto Seria uma Causa Que iria trazer Uma desunião Muito grande Na igreja Algo parecido Vai acontecer No início Da igreja primitiva Quando Os crentes Gentios Que não eram Os hebreus Observavam Que As viúvas Irmã Josiane Irmã Alda Freire Que as viúvas Hebreias Elas tinham Mais vantagem Do que as outras Por isso Que foi instituído Os diáconos Para que os diáconos Pudessem ajudar A servir a mesa Olhando Essas necessidades Parece que havia A mesma coisa Então o Senhor Não vai permitir Então vai levantar Um povo específico Para olhar Essas causas Essas necessidades Para que o mal Fosse sanado Para que o mal Fosse Solucionado E aqui Da mesma forma Deus vai usar Neemias Como mensagem Forte Para poder Despertar Aqueles que estavam Vamos dizer assim Se levantando Contra os seus Irmãos Para levarem Até A uma situação Pior do que já Estava A ponto de perder Perder casas Terras E até Filhos Até filhos Iriam como escravos Mas Deus não queria Que o irmão Escravizasse O outro irmão Não Deus não queria isso Deus nunca quis isso Mas o homem Sempre Buscando Os seus Interesses Irmãos egoístas Que não tinham amor Pelos seus irmãos Necessitados Egoísta Para valer Irmã Thelma O triste Que muitos estão Pensando Em si mesmo Em seu mérito Dentro Dentro Volto aqui Dentro Da igreja Se esquece Se esquece Que temos que ser Uma família Tem muitos Membros Depressivos Dentro da igreja Precisando de um abraço De uma fala É verdade Irmã Irmã Regina Estão precisando E nós Temos que estar Aptos Para de alguma forma Estar olhando Esses irmãos Estarem Abençoando Mas as vezes As pessoas também Queridos Não aceitam Tem gente Que prefere Se isolar Dentro do seu mundo E fica ali Não dá oportunidades Não quer receber Uma palavra Não quer receber Um apoio Não quer receber Um ombro amigo Não, não quer Os olhos do Senhor Estão em todo lugar Contemprando os maus E os bons É verdade Irmã Vilma Os olhos do Senhor Estão Em todos os lugares Estou ficando Sem meu som Estão em todos os lugares Fazendo o que Contemprando os olhos Dos Bons E maus Deus está vendo Todas as coisas Não há como Irmãos Nós Fugirmos Daquilo que o Pai Estabeleceu Eu imagino que Se Neemias Ficasse olhando Para as afrontas As falácias E os desanimadores Da obra Nunca teria Reconstruído os muros E a obra Teria parado Por isso O nosso alvo Deve ser sempre O Senhor Aleluia É verdade E a obra Que ele nos confiou Glória a Deus Estamos subindo De compartilhamento 132 É Então Deus É verdade Irmã Maria Deus Ele já vai dizer Ele pode falar Sobre isso Que por Se multiplicar A iniquidade O amor de muito Iria fazer o que? Iria se Esfriar E de fato Isso está Acontecendo Só que Eu vou entender Não sei o pensamento Dos irmãos Mas cada um é livre Para ter o seu pensamento Eu até entendo Queridos Que o amor Ele pode até Esfriar em todos os lugares Mas dentro da igreja Nós temos que lutar Para que esse amor Não esfrie Porque senão O que nós Fregamos Vai cair por terra Vai deixar de ser Verdade Deus não é amor Deus não é essência Do amor Nós não somos Filhos de Deus Então Logo Como pode ser isso? Então nós temos Que lutar Para nos mantermos Fieis Ao Senhor Nosso Deus Aí diz assim No segundo Subtópico Como se explica Esta grande injustiça? Letra A Primeiro lugar Era uma expressão Falta de amor Dos mais ricos Para com os mais pobres Sabe? Desta forma Os mais ricos Pecavam contra Seus irmãos Mais pobres Não lhes dando O devido Valor A Bíblia diz A Bíblia diz Que cada um Deve considerar Os outros Superiores A si mesmo E que devemos Suportar Uns aos outros Em amor Por falta De amor Os ricos Chegaram a cobrar Juros com usura Coisa proibida Na lei O assunto é muito sério Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia diz Que quem peca Contra o irmão Peca contra Cristo Então nós temos Que entender Essa ideia Esse ponto de vista Do nosso comentarista Como algo Muito sério Como algo Muito importante Para a nossa Vida espiritual Para o nosso Crescimento espiritual A nossa irmã Mônica Diz assim Devemos orar E vigiar E pedir Para Deus Para Deus ungir Nossos lábios Pois O que anda É intrigando Os irmãos É o que sai Da boca É verdade Tiago vai falar Sobre isso Que Com a nossa boca Nós abençoamos Com a nossa boca Nós maldizemos E fala ainda Que a língua Tem o poder De incendiar Na igreja Somos Uma família Porém Como família Sanguínea Tem seus Desentendimentos A igreja A igreja Por sermos Nós Pessoas Imperfeitas Tem seus Problemas Cabe Eu e você Seguimos E olhando Para o alvo Que é Cristo A paz do senhor Irmã Sinéia Irmã Marinalva Quem tem Ouvido Ouça É verdade A paz do senhor Irmão Oprecio Irmãos Me ajudem Rapidamente Abra um parênteses Aqui na mensagem Para dizer Que a irmã Maria Está fazendo Aniversário Hoje Esposa Do irmão Oprecio Soares Manda Muitos Parabéns Para ela Por favor Em nome De Jesus Né Pastor Estou aqui Nesta hora Fazendo Tem casado Para uma irmã Que vai casar Amanhã E semana Tem Outro Para É isso aí Irmã É ajudando É abençoando E Deus E Deus E Deus no negócio Irmã Mara E Deus abençoando E Deus estendendo as mãos É muito bom Quando nós entendemos Né Quando nós entendemos A obra de Deus Desse jeito Né Quando nós entendemos Que Que fazendo a obra Nós vamos avançar Um ajudando o outro Como eu disse Esses dias Um ao outro ajudou E o outro disse Esforça-te Nossa irmã Mara Fazendo bem casado Para abençoar a vida De alguém que vai casar Amanhã Que coisa linda Que coisa linda Então queridos Aqui dá uma ideia Há uma colocação Aqui de uma palavra Suportar E suportar Ela nos dá Duas conotações Diferentes Na palavra Primeiro Suportar De dar O suporte E suportar No sentido De aturar Nesse caso aqui É suportar Como suporte Você que tem Seja um suporte Para alguém Permita-me Irmã Mônica Usar aqui O seu Usar aqui O seu O seu exemplo Por exemplo Na nossa live De ontem Na nossa live De ontem A nossa irmã Mônica Ela se colocou A disposição Como suporte Para ajudar Alguém Caso precisasse Então Isso deve Isso deve Acontecer Nas nossas vidas Nós devemos Pensar Desta forma Né Que nós Temos que Nós temos que De alguma Forma Ajudar 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 Sempre Quando For necessário E nós Podermos ajudar Não vamos Deixar De fazer Não vamos Pecar Por omissão Não Mas vamos Fazer a obra Se falamos Que amamos a Deus E não amamos Nosso irmão Somos mentirosos Disso Por arbítrio Valdinei É verdade É verdade A bíblia diz Que o coração É A bíblia diz Que o coração Com saúde É vida Da carne Amém Irmã Vilma Glórias a Deus Que bênção Que bênção Que bênção São os comentários Que Deus usa Os irmãos Para trazer Abrilhantando Abrilhantando A nossa A nossa live Em nome de Jesus Aí diz assim A letra B A atitude dos ricos Era uma expressão De dureza Contra os seus irmãos Eles queriam ficar Ainda mais ricos Às custas Da miséria Dos seus irmãos Que coisa triste Queriam mais Ficar mais ricos Queriam ficar Mais Mais poderoso Queriam ficar Mais poderosos Queriam ficar Mais fortes Queriam ficar Enfim Mas sabe Às custas Dos irmãos E Deus Não aprova Essas atitudes Não Deus não aprova A atitude Quando eu quero Galgar alguma coisa Eu piso Sobre o meu irmão Não Isso não é atitude De servo de Deus Isso não é atitude Da igreja Que vai morar No céu Amanhã Nossa irmã Está subindo Para o chá de panela Da sua nora E do seu filho Lucas Parabéns para eles Irmã Mamada Regina Transmita o nosso abraço E o nosso carinho Aí ao seu filho E a sua nora Em nome Do nosso senhor Jesus Cristo Aí diz agora No terceiro tópico Nemias convoca Um grande ajuntamento Diz assim Diz assim Reuniu o povo E lembrou a todos Que os irmãos mais pobres Estavam sendo literalmente Escravizados Conflutou-os Com sua injustiça Perguntando-lhes Vender-se-iam a nós? Então se calaram E não acharam O que responder Nemias não vai se acovardar Sabe? Nemias não vai se acovardar Irmã Mara Nemias vai se Se colocar na dianteira Vai dizer Olha Vocês vão vender a nós? Porque nós somos Mais pobres do que vocês? Em outras palavras Deixamos de ser O mesmo povo? Vamos trazer para nós Para nós Deixamos de ser A mesma igreja? Deixamos de ser A mesma denominação? A mesma Igreja? Deixamos de ser O mesmo povo Que vai morar no céu? Então vocês Vocês abririam mão Da gente? Vocês mandariam A gente embora? Oh meu amado Não queridos Não era isso Que Deus queria Não era essa A vontade de Deus Amém Irmã Mara Então essa não era A vontade do Senhor No 2 diz Nemias fez uma proposta Conciliadora Deixemos este ganho Restituí-lhes hoje Nemias Nemias Incluiu-se na proposta Ele e seus auxiliares Haviam emprestado a juros Notem bem a juros Mas não com usura E Nemias estava disposto A não receber os juros Se você tem Você abençoa Se você tem Você estende a mão E abençoa Se você não tem Como você vai fazer? Não tem jeito Mas o ruim É quando alguém pode fazer O melhor e não faz Ele deixa de ser bênção Ele deixa de abençoar Queridos E quando nós fazemos Para Deus Nós estamos semeando No reino Você lembra Que Jesus falou? Aquele que comigo Não a junta Espalha Então vamos A juntar com o nosso Senhor Não vamos espalhar Mas vamos a juntar Com o nosso Senhor A proposta de Nemias Foi acatada Restituir loemos E nada Procuraremos deles Faremos assim Como dizes Nemias fez com que Eles jurassem Diante dos sacerdotes Que assim fariam Um ato simbólico De Nemias Confirmou aquele juramento Do solene Então Deus Quer ver em nós Atitudes dignas De verdadeiros servos Adoradores Dois compartilhamentos Para 150 Ainda dá tempo De chegarmos até 200 compartilhamentos Temos 20 minutos Ainda de estudo Então dá para nós Subirmos um pouquinho mais Então amados A proposta de Nemias Foi acatada Se pudermos ajudar É muito bom Porém tem muitos Acomodados Que gostam De se encostar Irmã Telma Isso é Isso aí Essa sua fala É Muito importante Queridos Infelizmente Nós nos deparamos Com Aproveitadores De plantão Eu vou contar Aqui só para vocês Aqui nessa live A primeira passagem Mia Pela igreja Do Barroso Que eu estou Dirigindo hoje Pastoreando Chegou um senhor Lá Pediu uma ajuda É triste Quando tem condições De ajudar E não ajudam E ainda quer Atrapalhar Os que estão ajudando É verdade É verdade Irmã Regina Chegou um senhor Lá na igreja Rostinho de piedade De misericórdia Aí Contou a sua história E as pessoas Quando contam a história O nosso coração Logo Mas Cheguei Ajudamos Cheguei a visitar A esposa Desse irmão Dessa pessoa No hospital Aqui mesmo Na cidade Visitei Irmãos Mas olha A pilantragem Irmãos É isso Que entristece Sabe O que aconteceu Passou Alguns dias Alguém Chegou Para mim E disse Assim Pastor Sabe Aquele moço Irmãos Dizem Que triste Não quero Espalhar Que era A união Em Cristo Amém É verdade Obrigado Irmã Regina Passamos 150 Aí sabe O que acontece Eu fui visitar Mas alguém Falou Chegou para mim Falou Pastor O senhor Sabe Que Aquele moço Que está Vindo aqui Ele está Ele está Com a mulher Lá No hospital Mas ele está Com outra Ah irmãos Aí não prestou Aí não prestou Só Deus Só Deus na causa Irmã Marinal Aí não prestou Por que A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja Na obra De Deus Ele levanta 100 pessoas Para pegar Na frente Infelizmente Infelizmente Tem aqueles Que não Fazem Acaba Atrapalhando Quem está Fazendo É verdade Entendeu Irmã Regina Que situação Difícil Lá mesmo Apareceu Uma senhora Uma vez Chorando Meu filho Está doente Com receita Compre o remédio Ajudamos Eu falei Irmã Olha Se me traz Depois da receita Que eu preciso Para poder pagar Conta Prestar conta A paz do senhor Para o irmão Silas Estamos juntos Lá amanhã cedo Infelizmente É a avareza Está fazendo parte De muitos corações Fazendo que muitos Tenham dois senhores Jesus reprovou Esta prática Senhor é só Jesus Mas não o dinheiro Nós devemos ser Ser senhor E não ele ser O nosso senhor É verdade Irmão Marcos É verdade Irmão Marcos Sempre enriquecendo Com os demais irmãos Os nossos comentários Coisa linda Muito obrigado Irmão Marcos É muito bom Ter o seu comentário E os dois demais Na nossa live Eu costumo dizer Que os comentários Sabe Faz com que a live Cresça Porque as pessoas Vêm os comentários Dos irmãos E são tocados Igual o caso Que a irmã Thelma Puxou ali Eu lembrei do testemunho Aí eu pedi Para essa senhora Levar a receita Queridos Já deve ter uns Dez anos Isso Para levar a receita Até hoje Tem gente Estão prontos Estão prontos Sabia que ela Sabia que ela Era enrolona Eu falei Irmão Sai fora Que não tem Nada aqui Para a senhora Hoje não Aí não tem como Aí não tem como É pastor Aconteceu algo Para Parecido com Na igreja Da irmã Irmã Mara Nós ajudamos Depois Eu mesmo vi O rapaz Pulando no carnaval Só Jesus Irmã Só Jesus É irmã Luziette Ela queria Só o dinheiro Irmã Luziette E as vezes A gente vai Abençoa Abençoa A gente coloca O coração Para abençoar Mas sabe As vezes Irmã Valdete Irmã Jô A gente acaba Sendo enganado Só que o nosso Pai não está Dormindo Porque ele vê Em nós A sinceridade As pessoas Aproveitam Da nossa sinceridade Mas depois Vão pagar a conta A paz voltou A reinar Entre os judeus Um Surgindo um problema Entre os irmãos Deve logo ser tratado Com muita diligência Deve ser tratado Com diligência Não é urgência Tá Diligência Com cuidado Tem que tratar Com cuidado Quando o líder Do povo Olha só irmão Quando o líder Do povo Foi ignorante Desinteressado Ou negligente O resultado Poder vir a ser Uma contaminação Grave Porque alguém Vai olhar Vai dizer assim Mas esse aí Não está prestando Não Esse não está Prestando Não Uma Eu vou dizer Aqui Em rede Mundial De computadores Uma das maiores Honras Que eu tive Aparentemente Algo simples Mas uma das maiores Honras Que eu tive Irmão Nelson Vai saber Quem é Irmã Telma Também vai lembrar Que estava chovendo Muito nesse dia Foi quando Eu fui convidado Por uma senhorinha Chamada Valentina Se não me foge A memória E o presbítero Irmão Emenergildo Lá de Fonte Santa Quando ela chegou Para mim Disse assim Pastor Irmãos Eu era Isso aí já tem um tempo Eu acho que Se eu tinha Quarenta anos Era muito Se eu tinha Quarenta anos Era muito Sabe Mas eu tive A oportunidade Sabe de que De ser convidado Por eles Para fazer As suas Bodas De ouro Fazer A cerimônia Dos seus Cinquenta anos De casado Como aquilo ali Encheu meu coração Então É muito bom Quando na obra Nós somos úteis Irmã Débora Irmã Rosana É muito bom Quando Deus Nos usa Para abençoar Quando nós Sabemos Que através Dos nossos Dos nossos Vamos dizer assim Através dos nossos Testemunhos Das nossas Das nossas Falas Nós abençoamos As pessoas Que coisa linda Mas quando o líder É ignorante Ele quer levar Tudo no peito E não consegue Ele não consegue Cativar o povo Por isso Por isso que fala Que temos que agir Com diligência E não ser Também Outra coisa Que nós temos Que ter cuidado Como líderes É nós sermos Levados Como massa De manobra Não Eu não concordo Com isso Deus nos dá Um chamado Um ministério Como Deus Deu a Moisés Uma vara Um cajado Então quando Deus Nos dá um ministério Ele vai nos dar A capacitação Para desenvolver O ministério Então nós não temos Que estar Na igreja Como massa Ou deixar Ser dominado Por massa De manobra Que alguém Que está tentando Alguma coisa Não Isso não funciona Desse jeito Mas também Não podemos Ser ignorantes Temos que melhorar A cada dia O nosso O nosso jeito De ser Nossa atitude Temos que ser Mais prontos A ouvir Tardios No falar Sabe Para que a bênção Seja Perfeita Faz parte Das atribuições Do ministro Manter Uma boa ordem Na igreja Ele deve enfrentar Os problemas Com humildade Imparcialidade E com sabedoria Está vendo Imparcialidade E com sabedoria Eu agradeço A Deus Que eu posso dizer Para os irmãos Que até aqui O Senhor Tem me ajudado Tem me dado Graças Para resolver Situações Difíceis Mas ele Tem nos dado Condições De vencermos Não há Inúteis Na casa Do pai Todos somos Especiais Temos que fazer A nossa parte Aquilo que não Estamos Conseguindo Deus capacita É verdade Irmã Regina A rebeldia Está acabando Com muito Pastor É verdade Irmã Marinalva Mas sabe Irmã Marinalva Olha só Olha o que eu vou dizer Aqui agora Sabe Irmã Marinalva A rebeldia Está acabando Com muito É verdade Mas infelizmente Essas pessoas Estão sendo Entregues Sabe Ao seu próprio Ao seu Ao seu próprio Coração Ou seja Aos seus próprios Desejos Só que depois Vem uma conta A ser paga A irmã Rosane Está dizendo Que ficou dez dias No hospital Mas fazendo A obra de Deus Com as pessoas Que precisou Dela Lá no quarto Quando não podia Levantar As pessoas Não podiam levantar Mas a nossa irmã Estava lá ajudando Vamos estar orando Irmã Marcia Deus vai dar Ele vai dar vitória Ao Pedro Tá bom Ele vai conseguir Vai conseguir Uma porta de emprego Em nome do Senhor Jesus Se é o desejo Dele trabalhar Deus vai abrir a porta Então queridos É isso que precisa acontecer O obreiro Ele tem que tomar A dianteira Para que a igreja Tenha uma ordem O contexto Hoje É bem diferente É verdade Mas a essência Da bíblia Da palavra Continua a mesma E nós Precisamos ir Pela essência Da palavra De Deus Num segundo Subtópico Diz assim Problemas relacionais Devem ser tratados Carinhosamente Bem-aventurados Pacificadores Quem aqui É pacificador? Irmã Thelma Está dizendo Que pessoas Rebeldes Na igreja Irmã Marinalva Tem que se converter E é verdade Preciso se converter Sim Abandonar O eu Abandonar Essa 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 atitude De 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 julgar Ser Melhor Do que Do que os demais Né? E adorarmos Ao Senhor Rebeldes Detalhe importante Deus Deus Não perde tempo Nem com rebeldes E nem com murmuradores Deus tem prazer Irmã Marta Nos escolhidos Ainda que sejam poucos Mas Deus tem prazer Nos escolhidos E quem são os escolhidos E aqueles que permitiram Ser escolhidos Pelo Senhor Como assim permitiu Pastor Agora só confundiu Não queridos E aqueles que Ouviram a voz Do Senhor Aqueles que aceitaram O convite do Senhor A liderança Deve ser imparcial Diante de qualquer Situação Entendendo que Aquele que o chamou Também Requererá A obra De suas mãos E que Ele foi Que a ele foi confiado Verdade Irmã Marcos É por isso que nós Não podemos Ser levados Pelas pessoas Se lembram bem Quando duas mulheres Chegam para Salomão E falam Salomão Olha Essa mulher Fez isso Fez isso Fez isso E ela está querendo Meu filho Está querendo isso Imagine se Salomão Tomasse uma outra atitude Mas Salomão Cheio de Deus Cheio de fé Cheio de sabedoria Vai dizer assim Traga-me Uma espada E quando Leva uma espada Para ele Ele Faz de conta Que vai cortar A criança No meio Mas quando ele Vai fazer isso Ele observa Sembrantes de uma E sembrantes de outra Sembrantes de uma Estava com Um Aquele sorriso Ainda que disfarçado Mais sagaz Enquanto a outra Estava com Sembrante triste Sembrante abatido Oh glória a Deus Mas Deus Olha para Para aquela mulher Que estava com Um sorriso sagaz E fala E aí o que eu faço Ela fala Pode matar Pode matar E a outra Quando ele fala Ela fala Não 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 faça isso Eu prefiro Perder o meu filho Mas eu dou Meu filho Para ela Mas eu prefiro Ver o meu filho Vivo E não morto Oh glória a Deus É o joio No meio do trigo Mas vai haver Separação Não é isso Irmã Telma Porém Vai haver Separação No tempo De Deus A mãe Verdadeira Diz Entrega o filho Para ela Irmã Telma É verdade Aí Salomão Fala assim É O filho É dessa Então pode Devolver o filho Para sua mãe O glória a Deus É assim que Deus Faz Queridos Já estamos quase concluindo A desunião Representa Uma obra da carne Estas coisas Entristecem o Espírito Santo Né A obra da carne Irmã Mônica Ela entristece o Espírito Santo Sabe A obra da carne Que está lá em Em Gálatas No capítulo 5 Né 19 20 Vai falar Entristece E a desunião Estando lá Vai entristecer Porque como Fora falado Inclusive no nosso Textuário Ó com o bom E com o suave Que os irmãos Vivam Em união Vamos estar orando Tá irmão Presta Daqui a pouquinho Daqui a 3 No máximo 5 minutinhos Estaremos orando A desunião Destrói Destrói A comunhão E o amor Entre os irmãos Coisa tão preciosa Na igreja Andai amor Como também Cristo Vos amou Quem ama a Deus Ame Também a seu irmão Jesus orou Para que todos sejam um Como eu pai O és em mim E eu em ti Então a desunião Destrói A comunhão Quem não está unido Logo Não está Né Apto para a comunhão Com o Senhor A sabedoria Quando vem de Deus É uma bênção É verdade Irmã Débora Verdade Isso foi notório Na vida Do Salomão E mais Tem muitos líderes Conivente Com o pecado De muitos Diz a Bíblia Ai dos pastores Que agem dessa forma É verdade Previnte Valdinei A coisa é séria Pega para nós todos Só em Cristo Vamos encontrar Perfeição Vamos continuar Olhando para Deus Que é o autor E consumador Da nossa fé Verdade Irmã Marta Só em Cristo Existe uma grande Diferença Entre Fruto do Espírito E obras da carne Eita Sabe Irmão Irmão Marcos É uma via É uma via É uma via Separada Por quilômetros Obras da carne Para um lado Frutos do Espírito Para o outro Não há Nenhum Tipo de ligação Por isso Temos que pedir Ao Espírito Santo Que domine Nossa carne Com o fruto Do Espírito É verdade Irmã Marta É uma maravilha Irmão Prece Meus parabéns Para sua esposa Transmito Nosso abraço Para ela Em nome de Jesus Então fala Queridos Para concluir Que a desunião Destrói a comunhão E o amor Entre os irmãos Que é coisa Tão preciosa Para a igreja Finalmente Devemos cultivar Nosso testemunho Diante do mundo A união Entre os crentes É o selo Da estabilidade espiritual E da paz Na igreja Está vendo A união A união Entre os crentes É o selo Da estabilidade Espiritual Da paz Na igreja Se precisa Ter uma paz Na igreja A união Ela vai trabalhar Isso Na vida Da igreja Vai ser algo Notório Na vida Da igreja Vai ser algo Que vai glorificar A Deus Então queridos Nós precisamos Abrir mão De toda E qualquer Causas Que venha Porventura Trazer A igreja A desunião Se vai Se é pra desunir Vamos abrir mão Vamos preferir Estar com o Senhor E outra vez Vereis a diferença Entre o justo e o ímpio Entre o que serve E o que não serve E a Deus Disse o presbítero Valdinei Queridos Chegamos ao final Do nosso estudo Essa noite Um estudo maravilhoso Que benção Ter a presença Dos irmãos E eu quero me dirigir Em primeiro lugar Aos irmãos Que vão estar estudando No nosso canal Do Youtube Deus te abençoe Grandemente Espero que de fato Que esta lição Lhe sirva De incentivo Para a sua vida espiritual Que você possa viver O que Deus tem pra você Abrindo mão Da desunião E de tudo Que possa impedir Ou manifestar O agente de Deus Na tua vida A união Tem que começar No altar E servir de exemplo Pra toda a igreja Verdade Verdade Se o altar Estiver Desunido Derrota Na certa Não tem lideranças Perfeitas Devemos pedir Adeus Sabedoria E com a união A igreja segue Avante Em nome De Jesus Verdade Faltou 26 compartilhamentos Para 200 Né A irmã Sueli Se inscreveu No meu canal Do Youtube Obrigado Irmã Sueli Em breve Nós estaremos Transmitindo Diretamente Do nosso canal Tá bom Do nosso canal Do Youtube Né Deus é maravilhoso Oh irmãos Oh querida Querida irmã Mônica Coloca pra nós O nome do seu filho Ah já botou ali Tarso Oh Tarso Olha só queridos Que coisa linda Irmãos Eu tive que parar agora Pra poder dar Dar essa informação Olha O menino Tarso De 6 anos Está ouvindo A palavra Sabe E está dando Uma paz Pra todos Os irmãos Aí né Tá dando A paz Pra todos os irmãos Aí que está Na live Com o pastor Valmir Que benção Deus abençoe Tá bom Olha Eu quero Eu quero primeiro Encerrar aqui No Youtube Orando a Deus E depois irmãos Não sai não Que eu tenho uma boa notícia Pra dar pros irmãos Que eu acredito Que nós vamos ter aí Alguns amém Alguns glórias a Deus Tá Porque vocês foram participantes Participantes disso também Enquanto isso Vocês vão agradecendo Enquanto eu oro aqui Com os irmãos aqui Do Youtube Os irmãos vão dando aí A paz do Senhor Para o Tarso Menino de 6 anos E o meu Cauê O meu Cauê de 8 Também estava assistindo Com a mamãe também Que benção É muita benção Olha comigo Deus Obrigado Por esse estudo de hoje Não deixe que a desunião Venha fazer parte Da nossa igreja Da nossa vida Da nossa convivência espiritual Pai Que em nome do Senhor Jesus Que nós sejamos unidos Primeiro a Ti E depois unidos A nossos irmãos Em verdade Em sinceridade Fazendo aquilo Que lhe é agradável Aquilo que glorifica O teu nome Aquilo que honra O teu nome Pai Somos fracos Somos falhos Somos pecadores E imperfeitos Porém Como diz as escrituras O Senhor O Senhor tem cuidado De nós Então meu desejo Se eu cuide Cada um Que está participando Comigo Desse estudo Nesta noite Em especial Os irmãos Aqui do chat Aqui do nosso canal Do Youtube Que estão fazendo A pesquisa E chegaram Encontraram Esse vídeo Esse vídeo Desta aula Desta lição Da EBD Que Deus Os abençoe Grandemente Poderosamente Que Deus Seja com cada um Em nome de Jesus Querido Deixa eu te fazer Uma Uma Um pedido Um convite A você Aqui no canal Do Youtube Você que ainda não Se inscreveu No meu canal Se inscreva Acione o sininho E seja notificado Gente Eu preciso Atingir mil Inscritos No nosso canal E eu sei Que é possível Eu sei Que é possível Só depende De vocês Tá bom Deus abençoe A todos Agora queridos Eu venho aqui Encerrando aqui Na nossa live Do Facebook Nossa live Do Facebook Nós oramos Durante Desde semana passada Quando chegou Pra nós Aqui a informação Trazida pela irmã Elza Acerca da nossa Do pastor Marcos Basílio E da irmã Zila Zila Ester Basílio Nós oramos Por eles Oramos Oramos Sempre orando Sempre intercedendo Não é que nós vamos Parar de orar não Tá A irmã Débora Também já se inscreveu Entra lá E confirma lá Irmã Débora Valmir Ribeiro dos Santos Tá bom É logo após Qualquer vídeo Que a irmã entrar Pra assistir Embaixo é só clicar Aí sabe o que aconteceu Queridos Hoje Irmã Graça Santos Hoje Pela misericórdia do Senhor A irmã Thelma Me mostrou o vídeo Irmã Mônica Da irmã Zila Ester Saindo do hospital Tendo alta Ela que chegou A estar no CTI Tendo alta Do Covid Então eu liberei Esperei esse momento Agora para Juntamente com os irmãos Glorificar a Deus Pela vida Da nossa irmã Zila Ester Que estava Que estava com Covid Mas foi curada Para a glória do Senhor Nosso Deus E o pastor Marcos Já está restabelecido Para a glória do Senhor Então eu gostaria De trazer essa notícia Os irmãos Que a nossa irmã Zila Esposa do nosso pastor Marcos Basílio Está curada Teve alta Hoje E já está Na sua casa É claro Com alguns cuidados Há sempre Uma Limitação Quando a pessoa Sai Passa por esses momentos Mas Deus Está abençoando A sua vida Em nome De Jesus Queridos irmãos Deus abençoe A todos Tá bom A irmã Zona Já se inscreveu No nosso canal E você que não se inscreveu Ainda Vai lá E não só isso Irmãos Nos ajude Convide mais alguém Para se inscrever No nosso canal Eu acredito Que tem sido benção Não tem? Então vamos lá Agora queridos Eu quero orar com você Aqui na live do Facebook Eu não orei com você ainda Eu quero orar com você Aqui na live do Facebook E após a live Estarei despedindo Com a benção Eu quero Entregar Todos Nas mãos do Senhor Todos vocês Fizeram o seu pedido Todos vocês Em especial Eu quero apresentar Esse menino Esse menino lindo Tarso Que pode estar com a gente Até agora Eu acredito também Eu também tenho um sobrinho De seis anos Também Com a minha Minha irmã Nacida Também Que ele fica lá Ele incomoda Até ela achar a live E é uma benção Essas crianças Já tendo Já tendo O desejo O gosto O gosto Pela palavra de Deus E a irmã Graça Está dando graça a Deus Porque o médico Já liberou A nossa irmã Já está curada Também Em nome Do Senhor Jesus Cristo Obrigado Irmã Eliane Pelo vídeo E pela lembrança Para a gente Falar aqui Da nossa irmã Pastora Zila O nosso pastor Marcos Basílio Ore comigo Em nome de Jesus Corve a sua cabeça Feche os teus olhos Se você pode Deus e Pai Eu quero te agradecer Por cada irmão Por cada irmã Que pôde participar Com a gente Desse estudo De hoje Aqui na nossa live Do Facebook Que o Senhor continue Nos abençoando De forma tremenda De forma poderosa Obrigado a todos Seu Pai Que estão comigo aqui E também Senhor Por favor Responde as orações Responde as necessidades Tem necessidade De cura De porta de emprego Pessoas que estão Ficando depressivas Por não conseguirem Trabalhar Por não conseguirem Ter uma porta de emprego Porém Eu vou te pedir Pai Por misericórdia Estenda as tuas mãos E conceda a tua paz Conceda a tua vitória Porque se o Senhor fizer Não há quem possa Impedir o teu agir Não há quem possa Falar ao contrário E nós estamos Lhe pedindo Pai Ao seu agir E ao mesmo tempo Oh Deus Ledando Oh Pai Legalidade Oh Deus Para que o Senhor Possa agir Nas nossas vidas E através das nossas vidas Através das nossas orações Trazendo cura Libertação Saúde física Mental Espiritual Para aqueles Que estão precisando Pai Santo Nos dê Um dia de paz Um dia de bênção E aqueles Que estão de alta Aqueles que foram Restabelecidos A sua saúde Aqueles também Que estão chorando Luto Pai Oh Deus Que o Senhor Tenha misericórdia Tenha misericórdia Da Monique Oh Deus Que foi alvo Da nossa oração Junto com o seu pai O seu pai Foi chamado A eternidade Agora a Monique Está aí Oh Deus Perdeu a sua mãe Poucos dias atrás Poucos meses atrás Mas nós estamos aqui Oh Pai Para entregá-la Em tuas mãos E juntamente Com elas Todos que estão Precisando Do teu sobrenatural Do teu agir Pai Olha Olha por cada um De nós Tende misericórdia De nós E que a união A união espiritual Venha ser algo Que venha marcar As nossas vidas A oração Que eu faço a ti Com ações de graça Meu Senhor Em nome de Jesus O teu filho amado Que vive e reina hoje Para todos sempre Amém E graças a Deus Glórias a Deus O Tarso está pedindo oração Amém Glórias a Deus Maravilha Entregamos todos Da live Nas mãos do Senhor E agora Se você puder Se você desejar Aí na sua casa Tarso Ó Tarso Faz assim com a sua mão Tarso E você vai receber A bênção também Em nome de Jesus A bênção pastoral A bênção apostólica Que o amor De Deus Pai Que a infinita graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que a comunhão E as consolações Do querido Espírito Santo Sejam sobre cada um de nós Que amamos e aguardamos A volta de Jesus E todos nós Que cremos Dizemos Amém Que Deus te abençoe Obrigado a você Querido Que assistiu Compartilhou Comentou Que interagiu Com a gente E fez com que Essa live Fosse coisa linda Coisa linda Que Deus Abençoe a todos De forma maravilhosa E logo mais Sábado Estaremos aqui Seguindo no nosso Evangelho de São Marcos E eu te espero Para mais um momento De edificação Espiritual Em nome de Jesus E peço-lhe perdão Se porventura Eu não citei O seu nome No decorrer da transmissão Foi por causa do estudo E não dá Para a gente Ficar interagindo muito Assim falando os nomes Mas agradeço De coração A sua presença Em nome de Jesus Logo mais Tem mais E vai ser um prazer Te receber Né Irmã Lucinéia Demais irmãos Irmãs Em nome Do Senhor Jesus Tenham todos Uma ótima noite De um sono Reparador Na presença Do Senhor Meu permiso Daqui a pouco Estamos juntos Em nome do Senhor Jesus Vamos adorar Ao Senhor nosso Deus Amém 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 Obrigado.